Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Um Evangélica no Além. Assim que chegou na clínica, a médica de plantão encaminhou Elias para a sala de eletrochoques. Adormeceu Elias, que já havia acordado e não sabia onde estava. Depois de vê-lo adormecido, começou a sessão. Cada choque que tomava era sentido pelo seu espírito, que prosseguia desperto pouco acima do corpo físico. Quando a sessão terminou e Elias foi levado para a enfermaria, fez menção de voltar para o corpo, mas recebeu um puxão forte sem saber exatamente de quem e caiu no chão. Olhou para quem o puxara e viu o espírito de um homem que parecia um mendigo, cujas roupas puídas, falhas na dentadura e cabelo desgrenhado traziam-lhe um aspecto assustador. Elias sentiu medo. — O que quer de mim? Preciso acordar. — Se depender de mim, só acordará para a morte. — Por favor, me deixe em paz. O espírito sinistro gargalhou alto. — Agora você pede paz? — Mas não pensou na paz quando me dava choques iguaizinhos a esses que você está tomando. — Não lembra, Dr. Hans? — Não lembro e esse não é meu nome. — Agora se escondeu nesse corpo aí e disse chamar Elias. — Mas nós sabemos que é você mesmo, o famoso Dr. Hans, das experiências trevosas. — Você me levou à morte junto com muitas pessoas. — A maioria já perdoou, mas eu e minha família não. — Morremos de tantos eletrochoques que tomamos. — E agora será a sua vez de morrer da mesma forma. Elias começou a chorar. Não se lembrava daquela época, mas sentia que tudo que aquele espírito dizia era verdade. Pedia perdão várias vezes pelo amor de Deus. Outra gargalhada sinistra ecoou no ar. — Perdoar? Você quer perdão? É fácil matar e depois pedir perdão, mas eu não te perdoo nem que passe em mil anos. Fui eu que vivi o tempo inteiro ao seu lado fazendo você sentir culpa. Fui eu que te levava a ter crises e fui eu que inspirei seu querido papai a trazer você pra cá. Enquanto ele procurava por clínicas psiquiátricas na internet, eu me aproximei e o fiz se interessar por essa. Não acha que fiz boa escolha? Elias chorava sinceramente arrependido de tudo que havia feito num passado longínquo. Vendo que Elias, pela força da culpa, se entregava totalmente àquele castigo, o espírito vingativo rotopiava ao seu redor, apertando sua cabeça com uma espécie de torniquete. Até que um clarão surgiu no quarto e foi tomando forma. Uma linda senhora com vestes diáfanas apareceu, olhou para o espírito e disse com muito carinho. Sua vingança acaba aqui, Arnold. Pode desistir de persegui-lo. A partir de agora, não mais conseguirá. A luz que aquele espírito emanava era tão forte que cegou temporariamente o espírito Arnold. A superioridade moral daquele espírito também o impedia de gritar e blasfemar como era de sua vontade. Arnold, mesmo se sentindo paralisado, conseguiu balbuciar. Não é justo! Esse miserável fez muitos morrerem cheios de loucura e dor. Como Deus pode perdoá-lo? Deus nos ama, não importa o quanto erramos. Mas para obtermos o perdão divino, precisamos em primeiro lugar nos perdoarmos. Deus habita dentro de nós. Sendo assim, quando nos perdoamos, é Deus agindo sobre nós, nos libertando de todos os nossos erros e culpas. Não é justo! Ele tem que morrer assim como me matou. A lei divina é de amor. Entendeu que, embora tenha que reparar os erros cometidos, poderá fazê-lo através do bem, do serviço ao próximo sofredor, na redenção pelo amor. Ele estará livre não apenas de sua influência, mas da influência de todos os demais perseguidores que desejam destruí-lo. Não acha melhor perdoá-lo também e seguir em frente com sua evolução? Arnold refletiu um pouco, porém não cedeu. Não perdoe-o nunca! Que vantagem eu terei em fazer isso? Vantagem não é propriamente a palavra, mas você ganharia muito tempo a favor de sua própria felicidade. Enquanto Elias estiver livre, evoluindo, refazendo seus erros pelo amor, você que não perdoou ficará preso às teias do ódio e no futuro atrairá uma reencarnação dolorosa, em que terá que viver com pessoas cruéis e déspotas, assim como são seus pensamentos. Ele zombou da benfeitora espiritual. Quer dizer que ele é o criminoso e sou eu que irei sofrer? Que lei injusta é essa? Não há injustiças na lei de Deus. Quem perdoa liberta e quem não perdoa fica preso. Se eu lhe disser que não existem vítimas no universo? Está zombando comigo, é dona? Não, eu estou lhe dizendo que se você passou por tanto sofrimento, foi porque atraiu devido às suas necessidades de aprendizagem. Não vê o Elias hoje? As pessoas não entendem como o jovem tão bonito, inteligente e sadio esteja sofrendo tanto. Muitos podem pensar que ele seja um vítima, mas você sabe que ele não é. Após refletir naquelas palavras, Arnold começou a chorar. Aquela mulher que ele não conhecia e de quem nem ao menos sabia o nome o tocara profundamente. Não, ele não queria ficar preso ao ódio. Lembrou-se de Samurai, seu chefe. Samurai o encarregou de fazer Elias morrer de loucura. Se não conseguir seu objetivo, seria castigado com um desterro. Teve medo. Senhora, eu não sei como se chama, mas desejo que me leve daqui. De repente, essa vingança perdeu todo o sentido. Elias melhorou, não posso mais atingi-lo, e se o Samurai descobrir isso, vai me castigar. Infelizmente, ela não pôde ajudá-lo, pois Arnold não havia se arrependido de verdade. Vultos escuros surgiram no ambiente e o levaram como prisioneira. Elias chorava com compaixão pelo próprio obsessor. Você precisa voltar ao corpo e assumir a sua vida. Sabe que terá de trabalhar a sua mediunidade no auxílio ao próximo, não sabe? Sei sim, senhora, mas não vejo como. Minha família jamais irá aceitar isso. Em breve, algo ocorrerá na sua família que mudará o rumo dos acontecimentos. Aguarde e confie. Seu trabalho de redenção é árduo, demorado, mas muito bonito e dará muitos frutos, se você persistir. Elias chorava de emoção. Como a senhora se chama, parece-me familiar. Sou sua bisavó, Esther. Onde está minha mãe? Se encontra agora numa colônia descansando. Já despertou para as verdades eternas e está lutando para melhorar a cada dia. Eu posso vê-la? No momento, não. Regresse ao corpo e logo você mostrará aos médicos sinais de melhora. Em breve, estará novamente em casa e poderá seguir sua vida sem tantos problemas. Elias mais uma vez agradeceu a bisavó, que o conduziu ao corpo. O perespírito encaixou-se no físico e o corpo dele mexeu-se um pouco. Em prece, Esther agradeceu a Deus por mais aquela batalha vencida e esvaneceu-se no ar. A continuação desse relato nós publicaremos no próximo vídeo. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.